Quando ela chega, a balada para Os manos de bigode, as mina recalcadas na pista Tem o poder nas mãos, começa dançando Mostrando seu jogo de sedução O DJ já sabe que ela gosta, ó que Smith C.O., ela pula igual pipoca Mas não se engane, essa mina é diferente Não é só bonita, inteligente, independente Vagabundo tá ligado, sabe como é Tem que ter disposição pra chegar nessa mulher Ela é envolvente, meu irmão Essa mina é chapa quente, ela é pura sedução Essa mina é quente, ela é toda sensual Fora do normal, a cabina é legal Tudo é envolvente com seus jitos diferentes Essa mina é quente, ela é toda sensual Fora do normal, a cabina é legal Tudo é envolvente com seus jitos diferentes Ela é muito gostosa, todo mundo quer pegar Mas se eu pego essa mina na balada, eu tiro onda Porque meu sonho de consumo Eu e ela no motel, aí várias posições na cama Aí mano, é mó viagem Quando vejo essa mina, eu só penso sacanagem Já dei um papo nas amigas Ela já me bateu que ela curte o rataria Do tipo, tipo rataria sem ter falha Tem que ter uma correria ou carteira assinada Mas não curte ostentação Defere vibe doa na pista Curtindo o som, no brilho da noite Ou na elixir que ela seque-se insana absoluta Desperta desejo, imagino, loucura na cama Ela dança bate-bundo, essa instigação me chama Dança tipo aquelas mina cujas filas só riam Deixa vagabundo doido, forma uma fila pra chegar Mas é tanto bate-volta, chega o crime da ideia Mais ideias, eu tenho as minhas e vou pôr em prática Sou caldo da Zenok e a chance é zero de falha Mexeu com meu coração É um tremendo avião Essa preta é muito mídia Ela quer causar na pista Sabe o espaço que ela quer dançar Quando começa a rebolar Essa mina chama a atenção Quando começa a dançar Coloca fogo no talão Ela é bola da pista Tá quebrando tudo O nego não acredita Não é miragem Essa mina é de verdade Tá mostrando sua beleza Pra toda a sociedade Então desce Não para de dançar Quando mexe os quadris Farm e a pressão baixar Negra estilosa Rainha do jogo Ela não joga baquete Mas é uma fábrica de toco Então vai Esbanja sua beleza Ela é quente Perfeita por natureza Quer se divertir Sem essa de se apegar Então solta o som DJ Que a pretinha quer dançar Essa mina é quente Ela é toda sensuar O omgo fora do normal O nunca vira da id$0 Sex Essa mina é quente Ela é todo sensuar O omgo fora do normal O nunca vira da id$0 clair Tudo é envolvente com seu jeito diferente Essa mina é quente, ela é toda sensual Fora do normal, nunca a vida é da igual Tudo é envolvente com seu jeito diferente Essa mina é quente, ela é toda sensual Fora do normal, nunca a vida é da igual Tudo é envolvente com seu jeito diferente Tchau, tchau.